E isso o jogo não te conta Eldenlord Como pegar Gladius de Lanzeax, uma magia de dragão bem forte, bem OP Neste vídeo vou te ensinar a localização e mostrar o que fazer passo a passo Se curtiu a ideia fica comigo até o final, se liga no vídeo e vem com o Dead Salve, salve Elden, então bora lá sem enrolar durante o vídeo, eu vou explicando mais Aqui quem fala é o Dead, seja bem vindo a mais um vídeo de Elden Ring aqui no canal Com mais uma dica fodástica aqui cara, como pegar Lanzeax Glaive Uma magia secreta, muito OP, fodástica cara, olha que top essa magia mano Cara, se você não pegou, pegue, recomendo muito Eu descobri recentemente velho, numa pequena exploração Vamos ter que derrotar Lanzeax, o descendente do dragão ancião O segredo está seguindo para a cidade dourada de Windel, duas maneiras de chegar lá Ok, antes de mais nada, se você puder deixar o forte like, cara vai fortalecer muito o canal Agradeço muito, beleza? Você tem dois meios né, nessa passagem aqui exatamente É a primeira vez que o dragão aparece, quando você bate nele, arranca metade da vida dele Ele desaparece, ok? Ou você pode vir pelo elevador de holds e seguir até este ponto Que eu mostrei para vocês ali, subindo cara, bem ali à sua esquerda, beleza? Beleza? A segunda vez você vai encontrá-lo aqui exatamente, cara, nesta área, neste local de graça Campo de batalha da muralha externa, este é o local de graça, beleza? Caso você não tenha o outro, a gente vai seguir até lá agora E de lá vamos né, fazer um pequeno esquema Se liga no vídeo, veja até o final, a gente né, vou deixar uma dica bem importante para você ir Bem necessário para você tá né, conseguindo encontrar o dragão, beleza? Duas vezes, a primeira vez você vai lutar com ele, ele vai fugir e depois você vai lutar com ele a segunda vez né Tendo a vitória você já consegue a magia, ok? Eldenlord Cara, novamente peço perdão aí pela minha voz, ainda não estou bem ainda da voz, ok? Estou bem louco cara, né? Problema aqui na garganta, mas logo logo isso passa Não vou deixar de trazer vídeo para vocês mesmo assim, ok? Chegando aqui cara, neste local de graça, beleza? Beleza? Passe a noite e vá ao anoitecer, beleza Elden? Lembre-se disso, vá ao anoitecer, tem que ser a noite Eu testei várias vezes de dia, ele não apareceu, cara Este ponto que estou marcando para você agora, ok? Nesta pequena área aqui, bem perto aqui cara, da muralha Só que na parte alta, é aqui quando você vem a noite Landeax né, o descendente aí do dragão ancião Ele aparece para você e você vai ter que fazer uma patada com ele bem fodástica O dragão é bruto, mano, é bruto Recomendo você ir com um certo nível aí, para lutar com ele Tente levar armamentos bons e cinzas de invocações aí boa Um sumô bem bacana, faca negra, mimique ou outro aí bem OP, ok? É claro Chegando aqui perto do cemitério vai ter uns pequenos esqueletos aqui cara Uns moncinhos meio chatinhos, você pode ignorá-los ou pode derrubá-los também, ok? É bem bacana aqui, essa área aqui também Bom, cara, descobri isso recentemente em uma pequena exploração Segredos aí que é o The Ring não conta você cara Muitos jogadores não pegaram esta magia que é bem forte por si O que recomendo estar usando ela, ela dá um grande dano em área E um grande dano de raio, bem forte, bem OP Aproveitando a ocasião, se você ainda não é inscrito cara, se inscreva aí Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo como este E muitos conteúdos futuros que virão, ok? Não, né, chegando aqui nesta parte Evite esses moncinhos caso você queira Pegue este vácuo aqui, olha só Tem um vácuo aqui de vento, você pode estar subindo nele aqui, ó A gente vai pegar e vai já voar para a parte que a gente precisa Beleza? O dragão vai estar bem acima ali cara Bem, né, quando a gente olha ali para a grande muralha ali de Nindel Ele está bem próximo ali Assim que você se aproximar ele já vai descer com um voo rasgante ali velho E já vai vir com tudo para cima de você Tá vendo? Abriu o mapa aqui novamente Bem tranquilo de chegar Só que tem esse pequeno aí cara Esqueminha de você vir anoitecer Pois todas as vezes que eu testei e vim aqui durante o dia Ele não apareceu para mim Caso você tenha encontrado também cara Lander Axe aqui em outros locais aí Sei lá, comente aqui para a galera Beleza? Eu somente encontrei ele nesses dois locais ali Que eu mostrei para vocês Ok? Saindo lá né cara, das ruínas É assim que a gente atravessa Derrota lá o grande Salamanda lá de fogo Lá, que é o próximo detonado Ok? A gente sobe aqui em pedacinho lá e ele já aparece Ou então você vem pelo elevador de holds E vem para a esquerda e encontra ele a primeira vez E depois somente aqui neste local cara Olha que dragão bruto mano Lander Axe né Descendente aí do antigo dragão ancião Lembra muito né cara O Forte Axe lá né cara Da quest da Fia É bem top Mas essa magia dele aqui É muito mais top cara Eu gostei demais Ele tem um formato aí cara De uma espada Que né Desce com um grande raio aí Corta né Na horizontal Em uma grande área Então bem bacana Dá para você pegar vários inimigos Como eu mostrei para vocês Bom galera Bem tranquilo né Somente derrotá-lo aqui agora É a parte aí talvez mais difícil para vocês E não sei né Para mim até que com o meu nível aqui Foi um pouco difícil Mas aos pouquinhos você vai derrubando ele ali Tente pegar a distância Tente se esquivar dos golpes dele Vá para as costas Asserte a pata Você vai conseguir derrubar ele bem tranquilamente Acredito eu Beleza? Comente aqui para o Dead Se você conseguiu já derrotar esse dragão Em outro local Se você já tinha pegado essa magia também Ou se essa magia aqui é nova para você cara E dá para pegar Né No início do game aí Ok? Porque você simplesmente vai ter que chegar Próxima aí Só da cidade de Lindel Aí você já vai estar adquirindo essa magia OP Ok? Então Elden Lords É isso aí cara Agora a gente vai derrubar esse dragãozão aqui A batalha contra ele que é bem bacana Estou deixando aqui rolar Sem vídeo acelerado Para vocês verem aqui exatamente como é A batalha contra o nosso grande dragão Aproveitei o vídeo aqui Para poder estar trazendo também Essa grande batalha contra ele Achei bem bacana aqui Estar enfrentando esse dragão Ainda não tinha lutado contra ele Como finalizei o jogo a primeira vez Não tinha derrubado esse dragão Agora na segunda vez Que eu encontrei um dragãozão Tão cabuloso cara Que chega a dar ter medo Olha só velho Este efeito de raio aí Cara Saindo das costas dele É bem topzera Muito top Cara Derrubamos aí Né Llan de Lanzeax Aí a nossa magia adquirida No português Gládio de Lanzeax Cara Glaive de Lanzeax No inglês E Gládio de Lanzeax Em português Para vocês Ok? Cara Olha só velho Derrotei aqui facilmente O nosso dragão Da podridão Tem a elite Cara Muito bacana também Essa magia aqui Até contra dragões Ela é bem eficaz Caso você chegue Nos pés dele Que é um dos locais Mais vulnerável Você simplesmente Consegue dar um dano Em área Bem bacana Ok? Então é isso aí jovem Agradeço a compreensão De vocês E cara Desculpe novamente Pela minha voz Não está muito boa Ok? Não estou conseguindo Falar Perfeitamente Às vezes Garra um pouco Às vezes Me atrapalha Mas estamos aí Beleza? Logo logo A gente está trazendo Mais vídeos Mais conteúdos Irrelevantes Dicas Grits Farms Detonados Conteúdos E muito mais Jogos futuros Lançamentos Fodásticos Que eu quero Estar trazendo Para vocês Agradeço A todos Aquele forte salve A todos Os inscritos Do canal Novos inscritos Também Sejam bem vindos Beleza? Aquele forte abraço Do Dead Eu vou ficando Por aqui Não se esqueça De estar sempre Deixando um forte like Agradeço demais Também Compartilhe o vídeo Com os amigos E se você ainda não é inscrito Temos sempre vídeos Novos E conteúdos Irrelevantes Para você Então ativa O sininho de notificação Para que o YouTube Te entrego todo o conteúdo De primeira mão Espero que tenham curtido A magia Gládios De Lanzéax Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Do Dead Até a próxima Fui